Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou aqui, você deve estar procurando informações aí do gota carnitina, né? Tô com o meu pote aqui do gota carnitina. Pessoal, esse aqui é meu quinto pote, tá? Meu quinto frasco. Tô no quinto mês aí de tratamento. Então nesse vídeo eu vou passar aí toda a minha experiência, tá? Vou explicar se realmente é tudo isso que eu tô falando, né? Muita gente falando. Nas redes sociais, pessoas famosas aí fazendo publicidade do produto, né? Mas tem pessoas que não falam toda a verdade, tá pessoal? Pessoas falando bem, outras pessoas reclamando aí que não conseguiram emagrecer. Então afinal, funciona pra todo mundo ou não funciona pra todos, tá? Então nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Até o final do vídeo eu vou dar um alerta importante de uma fraude que tá acontecendo envolvendo o nome desse produto. Então vai ser um vídeo completo, tá? Vou falar toda a verdade, mas vai ser um vídeo rápido. Então fica até o final comigo, tá bom? Pra você não perder nenhum detalhe importante, tá? Pessoal, nessa rotina de pandemia, né? Eu fiquei muito tempo sedentário trabalhando home office. Passei por estresse e compulsão alimentar, tá? E eu cheguei a pesar um pouco mais de 100kg aí nessa pandemia. E é uma situação que afeta a nossa autoestima, né? A gente se olha no espelho e não se reconhece mais. As roupas começam a ficar apertadas, né? Não servem mais. As pessoas começam a fazer bullying. A namorada começa a fazer piadinha, tá? E a gente sabe que toda piadinha sempre tem um fundo de verdade, né pessoal? Então eu acabei descobrindo aí o Gota Carnitina, cumpriu no site oficial. E antes que eu esqueça, o site oficial eu vou deixar aqui embaixo, tá? Aqui na descrição. Porque como ele tá ligando o destaque nas redes sociais aí, já tem pessoas fazendo réplicas, tá? Ele tá sendo vendido de forma pirata em sites aleatórios, marketplaces na internet, tá? Então o site oficial eu vou deixar aqui embaixo pra tá te ajudando, tá? E pessoal, como eu tava falando, eu tô já no quinto mês de uso, tá? Com o original. E na verdade o original, pessoal, ele realmente funciona, tá? Ele vai te ajudar sim, então eu fiquei surpreso com os resultados, tá? Eu não esperava que fosse ter resultado satisfatório no começo, tá? Eu perdi 17 quilos no meu tratamento, tá pessoal? Então ele tá mudando a minha qualidade de vida, mudando a minha autoestima, né? Não só comigo, mas com milhares de pessoas aí pelo Brasil, tá pessoal? Então a equipe tá de parabéns, tá? Desde que seja o original, tá bom? E o original ele tem selo da Anvisa. Não causa dependência, não tem efeito colateral. Não tem contraindicação, né? 100% seguro, tá pessoal? E como é que ele funciona no organismo, né? Como é que ele age no nosso organismo? Ele vai regular o teu intestino, tá? Ele atua aí na desintoxicação do nosso organismo, tá? Isso vai fazer você emagrecer de forma natural, de forma saudável, tá? Ele vai ajudar a secar a barriga, tá bom? Ele queima a gordura localizada, tá? Ele vai inibir o apetite, tá? Ele acelera o metabolismo, tá pessoal? Ele vai dar aquela sensação de saciedade, né? É o que tira aquela vontade de tá briscando, de tá comendo doce toda hora, tá? Você vai emagrecer, reduzir medidas aí na barriga, nas coxas, tá? Nos braços. Então pessoal, a equipe tá de parabéns, tá? O original realmente funciona. Pessoal, antes que eu esqueça, um detalhe importante é o modo de uso do gota carnitina, tá? Pessoas usando de modo errado aí e está falando mal do produto, tá? Ele é em gotas, pessoal. E você não deve misturar em copo com água, tá? Essa não é a melhor forma. O jeito mais eficaz aí de você ter ótimos resultados é tomando as gotinhas diretamente embaixo da língua, tá? Nós temos uma glândula embaixo da língua que ela absorve muito melhor os ingredientes do produto, tá? Então por isso que ele é mais eficaz do que um remédio, do que um encapsulado, né? Por ele sem gotas, tá? E você vai colocar aí 10 gotinhas de manhã e 10 gotinhas da noite, tá? Embaixo da língua, somando aí 20 gotinhas total no dia que você vai tomar, tá bom? Outra coisa importante, pessoal. Por que que pessoas não conseguiram emagrecer usando gota carnitina? Tem pessoas que compraram um produto falso em sites aleatórios, marketplaces, tá? E outra questão importante, muitas pessoas compraram o original, mas pessoas não têm a paciência, não têm a disciplina de estar fazendo o tratamento completo, né, pessoal? Tem pessoas aí que tomam as gotinhas dia sim, dia não, tomam uma, duas gotinhas por dia. Pessoas compram um pote apenas, usam pela metade aí, usam por alguns dias e desistem de fazer o tratamento, né? Então a gente tem que entrar com o pé direito, né, pessoal? Fazer a nossa parte, né? É importante também fazer uma caminhada, tá? Eu fazia 30 minutos por dia de caminhada, tá bom? Então, tomar bastante água, seguir uma alimentação saudável, né? Você seguindo essas dicas aí e usando corretamente o gota carnitina, você vai ter ótimos resultados, tá, pessoal? Lembrando que o tratamento aí completo aí é de 3 a 5 meses, tá? Pra que você tenha todos os benefícios, tá bom? E, pessoal, então o site oficial pra você comprar o original vai tá aqui embaixo, tá? O site é seguro, tá, pessoal? O pagamento é seguro, meu kit chegou em uma semana, tá bom? A entrega é rápida, tá? Então, se eu conseguir ter mudado a minha situação, pessoal, qualquer pessoa consegue, tá? Basta comprar no site oficial e seguir a risca do tratamento, né? Então, desejo sucesso no seu tratamento, tá? Desculpa qualquer coisa, tá bom? Aqui embaixo no site oficial tem mais informações, tá, pessoal? Então, um abraço aí, tá bom? Valeu! Tchau, 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 tchau!